No velório, tristeza e também revolta. Além da dor da perda, os parentes se viram diante de outro problema. O jazigo da família havia sido violado. Lá dentro estava um corpo em decomposição que foi jogado na cova, sem autorização. Chegando para fazer o sepultamento, o coveiro vem informar para a gente que teria um outro corpo enterrado recentemente nesse local que seria do nosso parente. Não poderia ser mexido. E por esse motivo nós estamos nesse impasse aqui até agora. O jazigo foi comprado em 1970 e o último sepultamento aconteceu há mais de 20 anos. De lá para cá, a família nunca abria o tampão que cobria os dois caixões dos únicos parentes que até então haviam sido enterrados. E hoje, além da surpresa nada agradável, os familiares vão precisar arrumar alguma alternativa para enterrar o homem, já que lá dentro não há espaço. Como o corpo foi colocado dentro da sepultura, o coveiro não soube explicar. Infelizmente, eu sou novato. Não posso dar detalhes melhor sobre o assunto. E a polícia foi chamada. A determinação é que seja encaminhado para a delegacia os envolvidos. E o delegado de plantão abriu inquérito para ver o que aconteceu.